João, capítulo 7 Depois disso, Jesus começou a andar pela Galiléia Ele não queria andar pela Judéia Pois os líderes judeus dali estavam querendo matá-lo Aconteceu que a festa dos judeus, chamada Festa das Barracas, estava perto Então os irmãos de Jesus disseram a ele Saia daqui e vá para a Judéia A fim de que seus seguidores vejam o que você está fazendo Pois quem quer ser bem conhecido, não deve esconder o que está fazendo Já que você faz essas coisas, deixe que todos o conheçam Até os irmãos de Jesus não criam nele Jesus respondeu A minha hora ainda não chegou Mas para vocês qualquer hora serve O mundo não pode ter ódio de vocês Mas tem ódio de mim Porque eu afirmo que o que o mundo faz é mal Vão vocês à festa Mas eu não vou porque a minha hora ainda não chegou Jesus disse isso Mas ficou na Galiléia Depois que os seus irmãos foram à festa Jesus também foi Mas fez isso em segredo e não publicamente Os líderes judeus o procuravam na festa e perguntavam Onde é que está aquele homem? Na multidão havia muita gente comentando sobre ele Alguns diziam Ele é bom Não, não Ele engana o povo Mas ninguém falava abertamente sobre ele Porque todos tinham medo dos líderes judeus Quando a festa já estava no meio Jesus foi ao templo e começou a ensinar Os líderes judeus ficaram muito admirados E diziam Como é que ele sabe tanto Sem ter estudado? Jesus disse O que eu ensino não vem de mim Mas vem de Deus que me enviou Quem quiser fazer a vontade de Deus Saberá se o meu ensino vem de Deus Ou se fala em meu próprio nome Quem fala em seu próprio nome Está procurando ser elogiado Mas quem quer conseguir louvores para aquele que o enviou Esse é o nesto E não há falsidade nele Foi Moisés quem deu a lei a vocês, não foi? No entanto, nenhum de vocês obedece a lei Por que é que vocês estão querendo me matar? Você está dominado por um demônio Quem é que está querendo matá-lo? Eu fiz um milagre E todos vocês estão admirados por causa disso Vocês circuncidam o menino até no sábado Porque Moisés mandou fazer isso Mas a verdade é que a circuncisão não começou com Moisés Mas com os patriarcas Para não deixarem de cumprir a lei de Moisés Vocês circuncidam o menino mesmo no sábado Então, por que ficam com raiva de mim Quando eu curo completamente uma pessoa no sábado? Parem de julgar pelas aparências E julguem com justiça Algumas pessoas que moravam em Jerusalém perguntavam Vejam Ele está falando em público E ninguém diz nada contra ele Será que as autoridades sabem mesmo que ele é o Messias? No entanto Quando o Messias vier Ninguém saberá de onde ele é E nós sabemos de onde esse homem vem Quando estava ensinando no pátio do templo Jesus disse bem alto Será que vocês me conhecem mesmo? E sabem de onde eu sou? Eu não vim por minha própria conta Aquele que me enviou é verdadeiro Porém vocês não o conhecem Mas eu o conheço Porque venho dele E fui mandado por ele Então quiseram prender Jesus Mas ninguém fez isso Porque a sua hora ainda não tinha chegado Porém muitas pessoas que estavam na multidão Creram nele e perguntavam Quando o Messias vier Será que vai fazer milagres maiores do que esse homem tem feito? Os fariseus ouviram a multidão comentando essas coisas sobre Jesus E por isso eles e os chefes E os chefes dos sacerdotes mandaram guardas para o prenderem Jesus disse Eu vou ficar com vocês só mais um pouco E depois irei para aquele que me enviou Vocês vão me procurar E não vão me achar Pois não podem ir para onde eu vou Então os líderes judeus começaram a comentar Para onde será que ele vai? Que não poderemos achar? Será que ele vai morar com os judeus que moram no estrangeiro? Será que vai ensinar Os não judeus? O que será que ele quis dizer quando afirmou? Vocês vão me procurar E não vão me achar Pois não podem ir para onde eu vou O último dia da festa era o mais importante Naquele dia Jesus se pôs de pé E disse bem alto Se alguém tem sede Vem a mim E beba Como dizem as escrituras sagradas Rios de água viva Vão jorrar do coração De quem crê em mim Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo Que aqueles que criam nele iriam receber Essas pessoas não tinham recebido o Espírito Porque Jesus ainda não havia voltado Para a presença gloriosa de Deus Muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmavam De fato este homem é o profeta Outros diziam Ele é o Messias E ainda outras pessoas perguntavam Mas será que o Messias virá da Galiléia? As escrituras sagradas dizem que o Messias Será descendente de Davi E vai nascer em Belém Onde Davi morou Então o povo se dividiu por causa dele Alguns queriam prender Jesus Mas ninguém fez isso Os guardas voltaram para o lugar Onde estavam os chefes dos sacerdotes e os fariseus E eles perguntaram Por que vocês não trouxeram aquele homem? Nunca ninguém falou como ele Então os fariseus disseram aos guardas Será que vocês também foram enganados? Por acaso Alguma autoridade ou algum fariseu Creu nele? Essa gente que não conhece a lei Está amaldiçoada por Deus Mas Nicotemos Que era um deles E que certa ocasião havia falado com Jesus Disse De acordo com a nossa lei Não podemos condenar um homem Sem ouvir-lo primeiro E descobrir o que ele fez Por acaso Você também é da Galiléia? Estude as escrituras sagradas E verá que da Galiléia Nunca surgiu nenhum profeta Não podemos condenar um homem Eu vou fazer um homem Que era um homem Música A CIDADE NO BRASIL